Eu sou um artista plástico, nasci no Rio, morei muito tempo em Goiânia, Belém, Brasília. A partir dos 15 anos, comecei a me dedicar, vamos dizer, cotidianamente à arte plástica, começando por dezembro, com o tempo, quer dizer, isso foi se transformando em outras coisas também, outros suportes. Tenho 68 anos. Segundo semestre de 1969 e todo ano de 1970, é uma experiência que eu nunca quis e nunca vou querer repetir. Eu não nasci para dar aula. E era uma cadeira que não existia. Outro dia eu até achei a primeira lista de proposições para o curso ao longo do ano, numa folha de papel, assim, manuscrita. E chamavam-se Novos Materiais, no título genérico. Mas a aula era sexta-feira, de 14 às 18 horas, de 2 às 6 da tarde. Era no bloco escola do MAM. Naquele corredor, né, tinha a portaria, o corredor, era uma das salas. Aí no final do corredor, você tinha uma porta de blindex que dava para o bar do MAM, para a cantina. Acabava a aula, eu entrava para o bar, eu tinha o Teixeira, era o garçom Teixeira. Eu sempre pedia uma coisa que era traçado. Em São Paulo chamamos rabo de galo, que era cinzano com cachaça. Era sempre um copo, desses copos de boteco. Aí começava a beber, pô. Seis e vinte, já começava a me sentir mais relaxado e tal. Aí seis e vinte e cinco, eu já começava a me preocupar com as 14 horas da próxima sexta-feira. Deu uma semana, mas me infernizava a vida. Quase ganhei umas úlceras por causa disso. Eu não gosto da situação de estar diante, por exemplo, de um público esperando a verdade. Mas durante um ano e meio. E era uma coisa estranha, porque, claro, era um salário, como diz o chicanismo, meio salário mínimo, uma coisa assim, e sempre atrasado. E eu acho que a coisa do ensino de arte é problemática. Como artista plástico profissional. Por exemplo, se você tem um problema de água, você chama um bombeiro, você chama um profissional, um cara que, teoricamente, já fez aquilo várias vezes, pode repetir, mas por que é um artista plástico profissional? Você põe lá um papel em branco, pode sair uma coisa magistral, pode sair uma merda total, que é 95%, 98%. Então é difícil você se classificar como artista plástico profissional. Você sempre vai fazendo tentativas mesmo, e vai continuar até o final da vida, você não tem outro, não tem o caminho das pedras. Ensino de arte também é, eu acho, complicado, porque como você pode ensinar para uma pessoa alguma coisa que só ela vai poder chegar lá? Quer dizer, você é um artista na medida que você propõe alguma singularidade, alguma contribuição que, eventualmente, só você poderia dar. Agora, como alguém vai ensinar para outro alguém isso? Não tem como. É outro lance, você corre sempre esse risco de ficar esquecido na sua própria casa. Mas, para o outro lado, em 95, eu estava fazendo uma peça aqui em um lugar aqui no Rio, aí você precisava de dois ou três metros de fio, fio normal. Aí eu falava, não, mas a gente aqui não tem, tem que comprar. Pois é, então, por favor, veja isso aqui. Aí o cara começava fazendo um pedido para o almoxarifado, que fazia um, nem sei o nome disso, memorando, não, esse pedido passava para uma subchefia, que passava para a chefia, que passava, e isso podia demorar dias. Porra, aí você atravessa a rua, vai lá, compra, porra, três metros de fio, e assim, né, cada coisa. Aí você fala, porra, já estou muito velha já para ficar bancando exposição. Quando você tem aquele pique de garoto, porra, você vai atrás, faz, inventa uma maneira de fazer, tem preparo físico, tem saúde e tal, mas chega um momento que, porra, você faz o projeto, se houver condição de mostrar, ótimo. Se não tiver, tem que ter paciência, porra, até que haja condições. Um país é um organismo, né, você, é claro que ele depende de cada um, mas é claro que ele depende de todo mundo, assim, porque senão fica aquele, alguns cada um fazendo coisas indefinidamente. Arte de prática é uma coisa que, às vezes, eu sinto, né, que é uma coisa tão terciária, um tecido social, né, que é quase assustador, né. Você fala, porra, por que eu estou nessa, por que eu não estou extraindo dente aí na comunidade, uma porra dessa, fazendo, finalmente, o que minha mãe, quando me via desenhando lá na varanda de casa, me falava, Silvio, por que você não larga isso aí e vai fazer alguma coisa de útil? Então, é isso aí. Mas, tem um momento que você opta por fazer inutilidades mesmo. Quer dizer, é claro que não se refere à, vamos dizer, à participação social do artista, mas, é claro que, de uma certa maneira, ele explica também, né. Eu acho, assim, quando eu estava recebendo, em 2008, lá em Madrid, no Velázquez, aí tinha que falar em público, tinha as meninas atrás do Velázquez, foi na sala do Velázquez, uma mesa, mas, eu me lembro que eu terminei, foi uma coisa muito breve, né, foi um agradecimento, que, que, eu concordo mesmo. A arte é uma inutilidade indispensável, né, ela só se explica por aí mesmo. Quer dizer, ela é, ao mesmo tempo, uma inutilidade, mas, eu não sei o que aconteceria com a gente se não houvesse arte em geral. Eu acho que seria, ia chegar um momento que a gente ia se cansar de ir à praia, qualquer coisa assim. O Tunga, que tem uma frase que eu gosto muito, então, assim, tomara que hoje não faça sol, aí eu não tenho que ir à praia. Não sei, pá. Ela abriu, no dia seguinte, a queda do Lehman Brothers. A Tate, quer dizer, então, logo em seguida, a do Texas, eles tiveram que cancelar, e aí, cancelando uma, já pesa para quem fica. E o Lachman também não tinha grana suficiente, caiu, as três caíram. E aí, a gente fez uma terceira, terceira e última, no caso, estava planejado assim, no MUAC, que é o Museu do Mestre, da Cidade do México. Normalmente acontece isso, né? Quer dizer, não havia um... não houve interesse. Por exemplo, a Argentina, eles queriam essa exposição. O Malba. Eu cheguei a Buenos Aires para conhecer o espaço, que eu não conhecia. E o México também tinha pretendido. Tanto é que eles acabaram retomando o contato com o México quando houve o cancelamento aí da América do Norte. Porque, se não, quer dizer, você tem que ter condição de bancar isso. mas aí, aqui no Brasil, normalmente isso é feito através de uma produtora, de lei de incentivo, essas roaneiras. E não é uma coisa, assim, muito instantânea. É claro que eu teria interesse em mostrar aqui. Mas aqui você acaba tendo que... Ou você se... Se movimenta e tal, e acaba... Eu me lembro, assim, de umas coisas, assim, pessoas que chegaram propondo fazer um vídeo. Eles falaram, bom, está legal e tal. Aí começa... E aí a pouco fala, pô, eu tive uma ideia. Você não quer fazer o roteiro, dizer como você quer ser visto e tal, você faz e tal. Aí depois fala, pô, você não pode conseguir o financiamento e tal. Às vezes eu começo a fazer tudo, não é, pô? E no Brasil, para mostrar, às vezes, pode ser isso. Com uma ou outra exceção, isso não acontece. Mas, normalmente, é difícil você trazer uma exposição muito grande para cá. a menos que seja, assim, sei lá, mega exposições, quer dizer, geradas por instituições, com muita grana por trás, quer dizer, ela já vem com um suporte que cobre tudo, desde equipe técnica até seguros, não sei o que lá. Mas vai melhorar, claro, em algum momento. E teve um discurso, assim, de um deputado. teve uma matéria que saiu de um jornalista mineiro chamado Morgan Mota. E ele fez uma matéria sobre a exposição e, no dia seguinte, dois dias depois, teve uma cerimônia lá em Ouro Preto, que foi transformada na capital do Brasil, simbólica, para aquela cerimônia. Tinha todos lá, os políticos de direita lá da Arena, estavam lá, em que eles estavam querendo cooptar a Tiradentes, para o golpe de 64. Mas aí, um dos caras, os deputados lá da Arena, se levantou e começou a falar mal da exposição e, particularmente, desse trabalho. E aí, ele concluiu o seguinte, terminados os discursos, foi servido o almoço, dois pontos, frango ao molho pardo. Então, ficou uma coisa meio irônica, assim. Mas não tem, por exemplo, inserções, às vezes, até para pessoas do teu ramo, assim, que têm a informação, estão treinados e tal. Muitos não compreendiam ali, em 70, você podia tentar explicar o mais didaticamente possível, que, até muito tempo depois. Um dia saiu uma matéria, uma revista, que era uma resenha da exposição de 95 lá, em Valência, no Ivan. fez uma abordagem positiva, fez uma abordagem positiva da exposição, mas ela terminava assim. Só é estranho, hoje em dia, ver um trabalho como inserções em circuitos ideológicos, uma vitrine de museu, uma coisa assim. E aí, a primeira vez que eu estive com ela, a Mônica, eu falei, Mônica, olha só, quando você está vendo esse trabalho, eu nunca mostrei em galeria, mas quando você estiver vendo um museu, uma instituição, uma coisa assim, é claro que não é o trabalho que você está vendo. Você está vendo uma coisa que remete à ideia do trabalho. Esse trabalho só existe quando estiver sendo feito por alguém, quando estiver sendo praticado. Fora disso, é uma espécie de souvenir, uma coisa assim, mas não é. O trabalho se funda na ação, no verbo. Então, não era assim um bando de milico que ia entender do que se tratava. Desse ponto de vista, ele era completamente autodefendido. E podia se misturar. Tem texto sobre esse trabalho fazendo análise do ponto de vista da pop-arte. Claro que ali também tem um nicho. Tem um Jasper Jones, tem um Rauschenberg, tem um Andy Warwick que trabalharam, por exemplo, com a Coca-Cola, com dinheiro e tal. Mas, pô, ele fica bem camuflado também. Se você está, não é? Se você está ligado em uma coisa que te interessa, você vai capitalizar absolutamente tudo com o que você entrar em contato. Você vai sempre tirando um aspecto, uma coisa, vai aprendendo. Nos anos 80, a gente vivia uma inflação de 80% ao mês. As pessoas já se esqueceram, já tem toda uma geração aí que nunca conheceu, nem se lembra. Mas, naquele momento, falando de material e arte, talvez o material mais barato para você trabalhar fosse notas e dinheiro. Se uma moeda caísse do seu bolso, você estava pagando um jornal, ou alguma coisa assim, você nem ia se abaixar para pegar. Se você olhasse para o chão, você sempre ia encontrar dinheiro. Entendeu? Então, isso se tornou um material fora o fato de ser, por exemplo, você imagina uma inflação boliviana, que era, sei lá, 68 mil por cento, tomando um estratosfério. Ele acaba pela própria lógica das circunstâncias, ele se torna um material, a matéria-prima. Quando eu estava fazendo Missão Missões, que é aquela piscina de moedas, são 600 mil moedas de um centavo, para conseguir 600 mil moedas de um centavo, eu precisava de uma loja de câmbio, ou só num banco, e trocar uma nota de 5 dólares americano, que dava 6 mil cruzeiros novos, sei lá qual era a moeda da época, 6 mil, tem 600 mil moedas de um centavo. Então, quer dizer, só esse fato em si já é uma peça, tem uma autonomia, vamos dizer, de discurso. Você tem uma nota de 5 dólares aqui e tem uma piscina de moedas aqui do outro lado. Não é que haja muitos projetos engavetados. Existem muitas gavetas engavetadas, vamos dizer assim, gavetas de projetos. Semana passada mesmo a gente ficou uns 10 dias limpando e organizando todo um armário aí que tinha. Claro, a maior parte delas eu não pretendo fazer, mas sempre tem uma ou outra assim que eu ainda gostaria de fazer. mas, por outro lado, para conseguir fazer, aí eu não posso falar sobre ela até o momento de fazer. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi com o Bahrein Eixé, o único professor que eu dou, o único que eu dou crédito lá de Brasília, mas que tem uma certa verdade. Se você tem um projeto e você começa a espalhar muito e espalar muito e divulgar muito antes de você conseguir materializar, essa energia que você capitalizaria para realizar, ela se despeça e, de certa maneira, se compraz em falar sobre ela. Eu jamais faria o que o bairro faz, porque eu acho loucura, vender cadernos de projetos ou mostrar mesmo a exposição. Uma vez ou outra você mostra em uma página, em uma coisa específica que está ligada a outra coisa. A gente já fez na exposição de desenhos. Como você mostra, por exemplo, de onde veio a Eureka Blind Hotler, que é o Eureka aquela cruz, tem lá a equação de densidade. e aí torna claro. Mas, normalmente, assim, então, e nem tem data mesmo para realizar isso. Às vezes, é uma coisa que eu faço em função de um convite específico. Sei lá, na verdade, eu estou tendo que também pesquisar alguma coisa aí que eu não sei o que é. Eu acho que é muito parecido sempre, com aquela sequência de contatos imediatos de terceiro grau, vocês viram? Spielberg. O cara está intrigado pela aquela coisa, alguma coisa está acontecendo aqui, mas você não sabe, Mr. John. O cara está... Aí, de repente, ele está no aniversário lá do filho dele, que é uma criança. De repente, tem lá um transe, começa um bolo, ele começa a botar outros pedaços de outras coisas, sapato e tal, começa a moldar. No final, ele está em uma espécie de maquete de uma montanha que está perto. Ele reconhece a forma e vai lá, é lá que os caras estão. Então, é um pouco assim, você vai tateando, tem alguma coisa que fica te fazendo cócega lá e tal, você acaba conseguindo, mais ou menos, anotar, de alguma maneira. criar marcas que te permitam voltar àquele ponto e tal. E dali você começa a trabalhar, detalhar. Mas eu trabalho muito assim, então não tem uma coisa específica. Eu não sou espiritualista, mas eu acho que, na verdade, um trabalho, em princípio, nunca tem fim. E muitos trabalhos que eu fiz, eles se modificaram. Um deles, Eureka Blind Hotline, a primeira vez que eu mostrei, em 1975, foi aqui no Museu do Rio de Arte Moderna. Então, eu queria uma coisa que as pessoas transpirassem, transpirassem. Então, eu tinha 10 mil watts, assim, era a iluminação. Era cegante também. E era quente. Até que, a segunda vez, eu recebi um convite para uma exposição que abriu uma coisa que eu acho que está fechada outra vez, que era ali, aquele Sérgio Porto, no Maitá. Foi uma exposição inaugural quando a Secretaria, quando a Rio Arte tomou posse daquele espaço como um espaço de eventos culturais. Então, começou com uma coletiva de instalações. Éramos oito ou dez, não sei. Tinha o Zé Rezende, o Tunga, o Valter, o Humberto Costa Barro, o Marcelo Nietzsche, enfim. ali não havia grana, o lugar estava todo escurecido e tal, sujo as paredes e tal. E aí, em vez de usar 10 mil watts, que a gente não tinha nem condição de bancar aquilo, eu usei uma lâmpada de 60 watts, no meio, uma única, uma lâmpada em cima da, em cima da balança e essa lâmpada dimerizada. Então, no final, essa lâmpada só iluminava como se fosse uma cozinha. Mas aquela, tem um artista que eu gosto muito, eu gosto do trabalho menos do que eu gosto da maneira como ele usa a luz no trabalho, que é o russo lá, o Kabakov. Porque ele usa aquela luz da União Soviética, 25 artes, então aquela coisa é o mínimo do mínimo. Eu acho assim, normalmente você consegue pôr mais drama para o que você está querendo mostrar. Então, quer dizer, quando eu mostrei aqui em 83, eu tinha feito em 75 no Manco. Então, foi essa iluminação e a partir daí essa ficou sendo a luz da peça. Volatio, primeira vez que eu fiz em 94 em São Francisco, lá no Cap Street, como um espaço grande era assim, você entrava, tinha uma sala, primeira sala, você tirava o sapato e tal, aí tinha outra porta, você entrava, aí você tinha 14 metros, 4 metros até coisa de 4 por 4, por 14. Aí você entrava, começava a pisar no talco, porque tinha 40 centímetros de talco, e começava a sentir o gás, mas você via a iluminação da sala, era uma vela acesa lá no final, assim. Então, era uma coisa. Quando eu fiz a segunda vez, que foi em 94, lá foi em 94, em 95, eu fiz na Le Long, em Nova York, e lá era um quadrado de 8 por 8, então, a gente tinha que redesenhar. Então, você entrava, tinha a sala, você sentava, te dava o sapato, pá, 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 abria a porta e entrava, uma coisa totalmente escura, só aquela, aquele talco, o cheiro forte de gás de cozinha. Mas aí você começava a andar, quando o teu olho também vai se acostumando, a obscuridade e tal, e você vê que tem uma luz vindo, aí é um urro, você vai e faz uma curva, só quando você faz essa curva é que você vê a vela acesa e tal. Então, a peça acabou ganhando muito mais, assim, em presença, vamos dizer, discursiva, cênica, sei lá. Então, por isso eu digo assim, tem certas coisas, claro que acabaram, então, mas, com exceção de nós mesmos, tudo, tudo deve ter um fim.